Quando eu puder, já posso? Pronto, estamos ao vivo, você vai falar com o microfone de estudo, boa, bom seminário. Pois não. Bom dia a todos e todas que estão aqui, quase em parte do patrinho e o professor Gustavo Cepedino, uma companhia de faculdade, quero agradecer a todos que comparecem aqui e todas que aqui nos acompanham, tanto pela web conferência como pelo YouTube. Saudar os professores deficientes, na pessoa da professora Maria Tereza Moreira Lima, que nos prestigia com a sua prensa e todos os demais professores que têm nos acompanhado nessas jornadas e quero apenas registrar que esse momento é bastante importante, porque as palestras, a sequência de palestras do Ava Direito UERJ, que contaram com a presença de vários professores da nossa faculdade e hoje, especialmente, encerra-se também um ciclo especial que foi oferecido pelo Departamento de Direito Civil, de palestras sobre Direito Civil. Então, é um momento muito especial e quero dizer que foi um esforço grande de todos nós, mas que foi muito bem sucedido, nós, os alunos vieram, os professores colaboraram e acho que todos nós tivemos um proveito muito grande de todas as idades que a pandemia tem nos trazido. Então, eu queria que eu inicie esse encontro de encerramento agradecendo, gente, ao professor Gustavo, não só pela sua presença no dia de hoje, como tanto o esforço que teve junto à professora Maria Tereza em programar e conduzir, orientar toda a elaboração dessa série de encontros sobre Direito Civil. Muito obrigada, mais uma vez, também à nossa equipe técnica, que reporte. E, sem mais delongas, eu vou passar, então, a palavra ao nosso querido professor Gustavo Tepedino, titular de Direito Civil da Faculdade de Direito da UERJ. Uma palavra, professor. Minha querida professora Heloísa Helena Barbosa, diretora da faculdade, professora Maria Tereza, querida chefe de departamento e todos os alunos aqui, vejo na sala de aula, conhecidos e outros da nossa faculdade, a quem quero cumprimentar, agradecer pela presença e cumprimentar todos que nos seguem também no canal do YouTube. É, para mim, uma dupla alegria hoje aqui, seja que é uma alegria estar em sala de aula virtual com vocês, é o que nos anima na atividade acadêmica, portanto, eu, vocês, após essa quarentena, não é? É uma alegria muito grande. Ao mesmo tempo, destaca a professora e querida amiga Heloísa Helena Barbosa, que é minha amiga a tantos anos, nossa diretora, que tem conseguido conduzir a faculdade nesse momento tão difícil e com quem eu venho partilhando muitas angústias, mentes sobre responsabilidade civil ao longo de isso. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês, alunos queridos, acerca desse lugar, eu vou passar um ponto para facilitar o Vitor, que me ajude aqui, com um powerpoint. na realidade, eu queria só um minutinho para fazer uma pausa, falando que o som está um pouquinho ruim. Só aqui. Por favor, por favor. Ok. Isso, consigo. Não, prazer. Queridos alunos, queridos amigos, já fiz uma saudação à professora Heloísa Helena, nossa diretora, que nos alegra, nos honra. Que queridos alunos. Que queridos alunos. Ela que é tão dedicada em sala de aula e, portanto, não poderia deixar de participar desse evento de encerramento das atividades virtuais, iniciais, do Departamento de Direito Civil. E acerca de controvérsia e tendência de responsabilidade civil, eu quero chamar a atenção para vocês e apresento esse powerpoint para facilitar a percepção para esse momento de transição da responsabilidade civil. Por que transição? Porque, tradicionalmente, se, desde o direito romano, se estabelecia, se ensinava que a responsabilidade civil se decorria de um princípio central, que era subjetivo, que é o nemen leder, ou seja, a que toda lesão deve corresponder à reparação. Esse princípio da responsabilidade subjetiva era baseado na culpa. Quem age com culpa ou dolo, causando dano a uma pessoa ou a coisas, tem o dever de reparar. Notem que essa responsabilidade subjetiva é muito importante, porque ela, de alguma maneira, separa o zoio do trigo, os comportamentos éticos na sociedade dos comportamentos reprovados socialmente pela sociedade, que caracterizam uma espécie de desvalor, um valor negativo para a sociedade. E essa é a responsabilidade subjetiva que tem sua base no Código Civil, no artigo 186 e caput do 927, que estabelece a responsabilidade subjetiva. Entretanto, e essa é uma primeira indicação de transição, nos últimos 30 anos, há uma tendência do que se chamou de objetivação da responsabilidade civil. Vale dizer, criou-se um sistema dualista de responsabilidade, em que, ao lado da responsabilidade subjetiva, que continua a existir e continua sendo importante para separar os comportamentos éticos admissíveis e aqueles comportamentos que o direito considera como reprovados socialmente, ao lado dessa responsabilidade subjetiva, que tem sua fonte, portanto, no ato ilícito, o agir contrariamente à ordem, a uma norma legal ou contratual capaz de causar dano à outra, essa dinâmica da responsabilidade civil, ela agora está acostada ao lado da responsabilidade objetiva, ou seja, um crescimento vertiginoso nos últimos 30 anos, tanto no Código Civil de 2002, quanto nas leis especiais, de hipótese de responsabilidade objetiva. Há, portanto, uma transição da técnica subjetivista da responsabilidade para o que se chamou de objetivação, mas notem, a objetivação, ela não decorre somente do fato de que nós temos muitas hipóteses, como o Código de Defesa do Consumidor, de responsabilidade objetiva ao lado da responsabilidade subjetiva. Decorre também do fato de que no próprio âmbito da responsabilidade subjetiva, começou-se paulatinamente em doutrina e na jurisprudência abandonar a percepção da culpa subjetiva, da culpa intencional, da culpa aferida a partir de uma intenção de agir contrariamente à lei, em favor do que se chamou de culpa normativa, ou seja, culpa no sentido de consciência de agir contrariamente a uma norma contratual ou legal, a partir de uma aferição do comportamento, conforme ou disforme, há um standard de conduta admissível para o fato concreto. Vale dizer, nós temos um sistema hoje, esse é um primeiro momento de transição importante, um momento de teoria dualista ou de sistema dualista, no qual, ao lado das hipóteses de responsabilidade subjetiva, repito, artigo 186 continua muito importante para o sistema de responsabilidade civil, nós temos, além da ampliação de hipóteses de responsabilidade previstas na lei, como o Código de Defesa do Consumidor, que caracterizam responsabilidade objetiva, temos esse conceito de culpa normativa, pelo qual a culpa é aferida a partir do comportamento contrário, ou um comportamento violador de standard, de padrões de comportamento exigidos do agente no caso concreto. Temos, portanto, essa teoria dualista com duas fontes para o dever de reparar. O primeiro é o ato ilícito, responsabilidade subjetiva, e o segundo é a fonte legal. Não se esqueçam, meus queridos alunos, que o ato ilícito, ele supõe uma ação ou omissão humana. Essa ação ou omissão humana tem que ser consciente, um agir com culpa é o segundo requisito, e a rigor é o agir contrariamente, como eu lhes dizia anteriormente, a um padrão de comportamento exigido do agente no caso concreto. O terceiro requisito é o dano. Não há ato ilícito sem dano, ato ilícito civil. Notem, se alguém sai na contramão, fazendo barbaridades no trânsito, pode ser punido, pode ser, inclusive, pode ser, inclusive, pode ter até sua habilitação, carteira de motorista tomada pelo DETRAN. Se ele não causou dano, haverá o dever de reparar. Ou seja, não há fonte de reparação civil. O ato ilícito, portanto, ele supõe ação ou omissão consciente humana, contrária à norma jurídica, com essa consciência de agir contrariamente à norma jurídica, causando dano e com um nexo de causalidade entre esse agir e o dano. Se não há nexo de causalidade, vale dizer, se houve o dano, se houve uma ação ou omissão culposa, mas o dano não decorreu daquela ação, mas decorreu, ao contrário, de uma coincidente ação de um outro ator, não haverá o dever de reparar imputável a esse agente. Ao lado desta fonte, que é o ato ilícito, do 886, nós temos, precisamente, a fonte legal. A fonte legal são as hipóteses de responsabilidade objetiva previstas pelo legislador. Aqui, meus alunos, prestem atenção para uma questão muito interessante. A responsabilidade objetiva, com fonte legal, não dispensa requisitos. Ela os tem. Ela tem os mesmos requisitos da responsabilidade subjetiva, à exceção da culpa. Portanto, nós temos que ter, como elemento da responsabilidade objetiva, uma atividade. Por exemplo, fornecimento de produtos ou serviços nas relações de consumo. Uma atividade a qual o legislador atribuiu, pelo risco, pelo risco e pelo impacto na sociedade, o dever de reparar na hipótese de danos injustos. Então, nós temos, primeiro, o requisito da responsabilidade objetiva, seja qual for a fonte legal, a atividade desenvolvida determinada pelo legislador. Em segundo lugar, o dano, o dano injusto, repito, repito. Um dano reprovado socialmente. Em terceiro lugar, o nexo de causalidade. Mas note, o legislador cria filtros. Na medida em que nós temos uma atividade, vamos imaginar a relação de consumo como exemplo. Eu tenho um automóvel que eu estou dirigindo. É atividade de produção do automóvel que serve para eu dirigir. Tenho dano. Eu bati de carro. Tenho nexo de causalidade. Ou seja, eu amassei um outro carro diretamente, necessariamente, por conta da batida que eu dei. Se eu tenho, portanto, uma atividade, o dano nexo de causalidade, independentemente da culpa, se nós imaginarmos que essa dinâmica causou dano, não seria justo, não seria justo atribuir a responsabilidade ao fabricante do carro. Se nós tivéssemos que a atividade de fornecimento do automóvel, que causasse qualquer dano com nexo de causalidade, geraria o dever de reparar ao fornecedor, nós teríamos uma pan-responsabilidade, uma responsabilidade sem filtros. Então, aqui nós temos dois elementos importantes. Primeiro, o nexo de causalidade. O dano, nesse caso, decorreu não da fabricação do produto, mas o fato de eu ter dirigido o automóvel. E, segundo e mais importante, o legislador cria requisitos legais para, em termos de política legislativa, associar à atividade o dever de reparar na responsabilidade objetiva. No caso do Código de Defesa do Consumidor, existe um elemento criado pelo legislador, que é um filtro importante, que se chama defeito do produto. Vale dizer, se o carro bateu e houve um acidente, o acidente não decorre do defeito do produto. Se o carro bateu porque o freio veio da fábrica com defeito, nós temos a presença do defeito, independentemente de culpa de quem quer que seja. O defeito do produto, portanto, é um elemento essencial que serve de filtro, no caso do consumidor, para a responsabilidade objetiva. Temos, portanto, uma clara tendência dessa objetivação da responsabilidade civil que caminha da culpa, da culpa que estava fixada no agir do agente, causador do dano, para o risco da atividade. Risco na responsabilidade objetiva, risco de quem se comporta contrariamente a um padrão de comportamento que se exige de uma pessoa no caso concreto. Notem, portanto, que esta objetivação, com essa ampliação de hipóteses, se dá também no Código Civil. Há inúmeras hipóteses, eu vou chamar a atenção para vocês, do antigo artigo 1521, 1523 do Código Civil, na responsabilidade por ato de filhos menores ou de prepostos. Nós temos inúmeras responsabilidades, hipóteses, que o Código Civil atual absorveu nos artigos 932, nos artigos 933, absorveu como responsabilidade objetiva. Então, nesta tendência de objetivação da culpa ao risco, nós podemos fixar essa passagem de hipóteses que estavam no antigo Código Civil como culpa presumida para responsabilidade objetiva ainda dentro da teoria dualista. E a teoria dualista era consagrada, finalmente, pelo artigo 927 do Código Civil, cujo caput prevê a fonte que é o ato ilícito, aquele que, por ato ilícito, causa dano a outra, dano injusto, fica obrigado a repará-lo. O dano é injusto, nesse caso, porque foi praticado por um ato ilícito, contrário à norma legal ou contratual. E o parágrafo único cria uma cláusula geral de responsabilidade objetiva. notem o sistema dualista aqui consagrado. Afirma o parágrafo único, haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, portanto, não tenha culpa, nos casos especificados em lei, leis especiais, por exemplo, como o Código de Defesa do Consumidor, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem. Esse artigo gerou muita polêmica, e eu não vou poder me estender a toda polêmica que esse artigo gerou, mas eu chamo atenção para vocês para o fato de que o parágrafo único, ele está ao lado do caput, vale dizer, não significa, um parágrafo único, a cláusula geral deveria de reparar, que a responsabilidade subjetiva tenha acabado. Não, ela continua. E nem significa que toda atividade vai ser uma atividade capaz de deflagrar a incidência do parágrafo único. O Guimarães Rosa, não é? Em grandes sertões, sertões veredas, no Rio Baldo, aquele personagem delicioso, ele dizia viver é perigoso. Nós não podemos imaginar que toda atividade que gera dano a quem queira atribuir a qualquer, até andar de bicicleta, uma atividade responsabilidade objetiva, ou responsabilidade objetiva para os pastores que fazem sermão, ou responsabilidade objetiva pelos livros, que de alguma maneira ofendem outras pessoas, ou pela imprensa, aqui o parágrafo único suscitou três correntes na tentativa de limitar a sua aplicação às hipóteses aí previstas, quando atividade desenvolvida com habitualidade, normalmente pelo autor, implicar por sua natureza riscos para os direitos de outrem. A corrente que considera que é o risco proveito, ou seja, qualquer atividade econômica que gera proveito geraria responsabilidade objetiva, o que seria um exagero. A teoria do risco organizacional, que entende que qualquer organização empresarial teria o dever de reparar objetivamente, também não é o que o legislador disse. E a teoria que prevaleceu na jurisprudência e na doutrina é a teoria do risco criado, ou seja, aplicar-se-á a hipótese da responsabilidade objetiva de que trata o parágrafo único do artigo 927, se e somente se aquela atividade tiver um nível de risco maior do que as demais. Um risco criado, um risco exagerado estatisticamente. produtos químicos, alguma espécie de transporte. Então, a jurisprudência paulatilamente foi criando padrões de comportamento em relação aos quais atividades desenvolvidas com habitualidade são atividades capazes de suscitar a aplicação do parágrafo único do 927. Temos, portanto, um sistema com a 927, que é um artigo que causou bastante polêmica. Um outro artigo que causou bastante polêmica foi a 931, em que o legislador previu, notem que interessante, ressalvados outros casos previstos em lei especial, mais uma vez, Código Consumidor, tudo isso não se aplica aqui, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Muitos autores entenderam que praticamente toda atividade empresarial agora estaria submetida à responsabilidade objetiva. Pensem bem, porque se o consumidor já tem o Código Consumidor. E, independentemente da lei especial, todos os danos causados pela atividade empresarial se submeterão à responsabilidade objetiva, independentemente de culpa, seria uma consagração do risco-proveito? Esta não é a melhor solução. Não faz sentido no sistema uma ruptura dessa natureza. Com o 927, nós acabamos de ler, pelo qual a responsabilidade subjetiva permanece, excluída as hipóteses do parágrafo único do risco criado. Tenho para mim, portanto, que o 931, o legislador pretendeu criar uma situação análoga à do Código do Consumidor. Ou seja, o 931 não pode se aplicar ao Código Consumidor, porque nós estamos falando de Código Civil de Relações Paritárias. Mas análoga no sentido de estabelecer que os danos injustos... O que são danos injustos aqui? Os danos que decorrem de uma ruptura da legítima expectativa dos usuários do produto em relação ao fluxo de efeitos que normalmente é produzido. Esses danos que são os acidentes, análogos aos acidentes de consumo, ou seja, aqueles que chamam-se de vícios de segurança, os danos que são reprovados socialmente, porque decorrente da atividade empresarial, com ruptura do fluxo de efeitos legitimamente esperados pelos usuários desses produtos, esses danos invocam a incidência de 931. Por exemplo, digamos que um produto químico está sendo entregue de uma empresa para outra, não aplica o Código de Consumidor, porque é uma empresa para outra. Os atores são fornecedores empresários. Não há o consumidor final que atrairia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso, entre duas empresas transportadoras, por exemplo, de produtos químicos, para entrega num porto, por exemplo, se há um derramamento do óleo ou do combustível, nós temos uma ruptura, um acidente, um incidente, uma ruptura do fluxo de efeitos legitimamente esperados dessa atividade. E, portanto, se justifica a incidência do artigo 931. É uma norma, portanto, importantíssima, mas que não pode ser, mais uma vez, generalizada. O Supremo Tribunal Federal teve uma importante decisão no tema 932, repercussão geral, a cerca de 927, porque o artigo 927, exatamente em relação ao risco criado, ele estava sendo invocado, em algumas hipóteses, em proteção do trabalhador. O trabalhador brasileiro tem uma espécie de responsabilidade objetiva, securitária. Vale dizer, os acidentes de trabalho sujeitam-se a proteção do Instituto Nacional de Previdência Social, do INSS, que, portanto, protegerá os trabalhadores quando eles têm acidente de trabalho. A Constituição da República, no artigo 7º, prevê, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a sua condição social, direito fundamental, previsto no inciso 28 do artigo 7º da Constituição. Depois vocês podem conferir. Seguro contra acidente de trabalho, é o seguro do INSS, a cargo do empregador, que deve pagar esse seguro, sem excluir a indenização a que está obrigado quando incorre em dolo ou culpa. Portanto, quando o empregador, pelo risco exagerado da atividade, expõe o trabalhador a um risco maior do que o risco normal em que ele incorreria, considera-se aplicável o dispositivo 927. O Supremo Tribunal Federal, relator, ministro Alexandre Moraes, mas no pleno, discutiu se seria constitucional e considerou que, sim, era constitucional, era compatível com o artigo 7º, nós aplicarmos, no caso, acidente de trabalho, o previsto que é o seguro do INSS, a cargo do empregador. Ao lado disso, no caso de dolo ou culpa grave, aplicar o artigo 186 e 927. E quando for o caso de risco criado exagerado, o 927, parágrafo único. Notem o sistema dualista consagrado e aceito pelo Supremo Tribunal Federal, esse ano, na decisão recente, em repercussão geral, em 12 de março de 2020, como eu coloquei na tela, na tese de repercussão geral, tema 932. Eu chamo atenção agora para vocês, meus amigos, nesse sistema dualista, confirmando o que eu havia dito, para o artigo 12 do CDC, pelo qual a responsabilidade pelo fato do produto do serviço, por ela, por essa responsabilidade, é uma responsabilidade que está prevista no artigo 12. Notem o capítulo do artigo, a sua linguagem. O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro. E o importador. Imagine um automóvel, todos eles, o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro. E o importador respondem, independentemente da existência de culpa, portanto, responsabilidade objetiva. Pela reparação dos danos causados aos consumidores. Pela reparação dos danos causados aos consumidores. Por defeitos decorrentes de projetos de fabricação, construção, montagem e etc. Bem como por informações insuficientes e inadequadas, quanto aos riscos. Notem, meus amigos, o defeito aqui. Não é todo acidente de automóvel que pode ser considerado uma responsabilidade do fornecedor, de toda essa cadeia de fornecimento. Só aquelas que decorrem de defeito. Se uma faca de cozinha cortou a gente quando a gente está cortando a carne, não houve um defeito do produto. Mas se o canivete que eu comprei, abriu sozinho a mola dele e machucou a perna, houve um vício de segurança. Ou seja, uma ruptura do fluxo de efeitos normais daquele produto. E, portanto, há um defeito. Defeito, portanto, é um vício de segurança. Defeito é um vício de segurança que não pode ser restringido. vício de segurança é um termo genérico que aborda toda a ruptura desse fluxo de efeitos normais dos produtos ou dos serviços. Quando acabar a nossa aula de hoje, vocês podem olhar com atenção esse artigo 12 para verificar como ele, aqui eu não terei tempo, como é ampla as possibilidades de se considerar defeituoso um produto ou um serviço. O artigo 14 também ressalta que o fornecedor de serviços, independente de minha existência de culpa, responde pela reparação de danos e também quando há defeito e quando há informações insuficientes ou inadequadas. Tivemos casos, por exemplo, em que uma ração de frangos num aviário, ela produziu uma doença e a morte de uma quantidade enorme de frangos no Rio Grande do Sul. e o fabricante foi responsabilizado. A ração vinha com vermífugo e, na verdade, o homem que manuseava o produto na granja, ele se equivocou e trocou dando a ração com vermífugo ao invés de dar a ração normal. e a quantidade excessiva de vermífugo causou a morte enorme, de quantidade enorme de frangos. Por que o fornecedor foi responsável? Porque foi considerado que havia um defeito de informação, dizendo que um sarro de ração para ser manuseada pelo homem comum que lida na granja, tem que ter, com letras garrafais e cores diferentes, inconfundíveis, o registro do medicamento incluído na ração, para não confundir o usuário. Portanto, aplicou-se a relação de consumo e aplicou-se, nesse caso, a responsabilidade fornecedora objetiva, por falta de informação adequada. Temos agora uma outra questão muito interessante, que tangencia a responsabilidade civil, meus amigos, e que vinha sendo confundida com a responsabilidade civil, e eu trago aqui, já concluindo a minha exposição, ansioso para escutar a professora Heloísa Helena, que é a apresentação mais importante de hoje. Eu diria a vocês que muitas hipóteses, nós não temos propriamente os característicos da responsabilidade civil. Temos o que se chama hoje de lucro de intervenção. Esse caso ficou famoso, que é o caso da Giovanna Antonelli, essa atriz famosa. Houve uma ação de indenização proposta por ela, em virtude do uso não autorizado do seu nome e imagem em campanha publicitária. O que ocorre nesses casos? Digamos que a campanha publicitária tenha utilizado o nome de um artista famoso, como nesse caso que chegou o superior tribunal de justiça, da Giovanna Antonelli. Digamos que a Giovanna Antonelli venda sua imagem para outras revistas, em outras campanhas. E digamos que a imagem de uma atriz, numa revista, fotografia, normalmente custe mil reais, ou cinco mil reais, pouco importa. Ora, aquela campanha de publicidade que se valeu dela e ganhou muito com essa campanha, digamos que a pessoa vai vender marca de cerveja, ou de biquíni, ou de roupa, ou de perfume, e dá um faturamento enorme, seria injusto que apenas indenizasse aquela atriz, no caso de Giovanna Antonelli, pelos cinco mil reais que ela cobraria normalmente. Por quê? Porque ela não autorizou a imagem. Então, na verdade, nós temos uma hipótese de responsabilidade civil que seria, tradicionalmente, capaz ou hábil para gerar o dever de reparar pelo dano. Qual é o dano? O dano, a rigor, seria apenas o dano do valor que habitualmente se cobra para aquela imagem. Só que, tem um detalhe aqui, ela não autorizou e ela não autorizou e esta pessoa, essa campanha publicitária, lucrou, oferiu faturamento às custas da imagem da atriz. Nesse caso, a responsabilidade civil não daria conta da indenização tão vultosa, correspondente aos lucros obtidos pela empresa que se vale indevidamente da imagem alheia que não tinha sido autorizada. Portanto, essa hipótese que hoje se considera de lucro de intervenção é a hipótese em que o judiciário avalia quanto daquilo que foi recebido na campanha publicitária da qual se valeu o agente, quanto daquele lucro oferido decorre dessa imagem. E assim, indeniza a atriz, no caso, a Giovanna Antonelli, nesse caso, que foi levada ao STJ no recurso especial 1.698.701 do Rio de Janeiro. Eu concluo, portanto, meus amigos, sobre o futuro da responsabilidade civil, no último minuto, dizendo que nós temos uma necessidade hoje de compatibilização da responsabilidade objetiva com a subjetiva e com medidas securitárias. Os seguros crescem no mundo inteiro. E o seguro talvez seja a maneira de nós nos protegemos para grandes riscos, de grandes indústrias, de grandes acidentes, como nós vimos tragédias recentes no Brasil, como no caso, enfim, ocorrido já em Brumadinho e outros tais. Portanto, é preciso que, ao lado da responsabilidade objetiva, temos medidas securitárias. É preciso desenvolvermos medidas de prevenção, princípio da prevenção e da precaução, para protegermos o meio ambiente, para protegermos bens cujas lesões são irreparáveis, como a água do planeta, como a floresta, e, portanto, temos que ter medidas reparatórias. A responsabilidade civil não dá conta de toda essa pressão por bens que são irreparáveis. E, portanto, ao lado da reparação, temos que ter prevenção e precaução. E, finalmente, nós temos que superar a tendência de achar que a responsabilidade civil é um instrumento para sobrir carências de políticas públicas. Temos que exigir das políticas públicas federais, estaduais e municipais, melhorias nas condições de vida, nas condições sanitárias, nas condições de saúde, e não nos conformarmos apenas para o binômio autor e réu, dano e reparação. Temos que pensar num mundo melhor, no qual a responsabilidade civil tem a sua função, mas, especialmente, a gente possa evitar danos irreparáveis em favor de um mundo melhor. Muito obrigado a vocês. Eu me coloco à disposição nos meus endereços para trocar ideias. Vocês são alunos queridos da UERJ, portanto, são meus alunos todos. Portanto, eu estou à disposição hoje e futuramente para o que vocês precisarem. Que ouçamos agora a nossa querida diretora, amiga e professora titular, professora Heloísa Helena. Bom dia. Me ouvem, me veem? Não sei se me ouve, se me veem. Vitor, me... Ah, já estou lá. Tá bom. Bom, estou aqui encantada com uma brilhante palestra, a verdadeira aula, né, que o professor Tepedino nos deu com muita maestria e conseguiu o milagre de, em poucos minutos, menos de 50 minutos, dar uma panorâmica, mas não aquela panorâmica de sobrevoo, né? Uma panorâmica dos pontos principais, das tendências principais. Então, eu vou aqui fazer um esforço, professor, para ver se eu consigo contribuir com alguma coisinha, né, porque foi bastante circunstanciada, aliás, como de hábito, né? Nós só temos aqui, em nome da Faculdade de Direito e de todos que nos assistem, agradecer essa sua generosidade de vir aqui contribuir para essas nossas sessões matinais de direito civil, né? Bom, feito isso, o que que eu pensei, né, para trazer para a nossa, mais para a nossa reflexão, nós, como estamos vivendo um período de exceção e de um fato inédito para várias gerações, que é uma situação de pandemia, né, a Covid tem nos trazido situações de que a gente, talvez, nem nos livros pudéssemos ter cogitado, né? Nós nos esforçávamos para pensar, às vezes, em exemplos de situações extraordinárias, de situações de exceção e eis que nós estamos vivendo essas situações, né? Daí, o que eu pensei foi, diante de tudo que o professor nos apresentou, trazer algumas pontuações de questões que possam ter interesse de imediato, né? Primeiro, antes de passar para essas questões, eu queria também falar um pouquinho e muito rapidamente dessas tendências, né, que nós estamos constatando e que agora elas, talvez, elas se concretizem de forma mais eficaz, né, essas tendências, que é essa transição, né, da responsabilidade subjetiva para objetiva, para essa culpa normativa, né, o que nós estamos vendo é que a responsabilidade civil, ela foi, é muito antiga, ela vem desde, né, uma evolução do direito romano, mas que ela, através dos tempos, ela tem sido reconstruída exatamente para dar conta ou tentar dar conta das situações sociais cada vez mais diversificadas. Por isso, eu concordo inteiramente numa, com uma expressão que o professor Tepedino aqui nos falou várias vezes, né, não dar conta, o que nós temos normatizado, o que nós temos legislado, não dar conta da multiplicidade e da complexidade de situações sociais que nós estamos enfrentando. Multiplicidade e complexidade é essa que foram agravadas com a Covid-19, né, então a minha ideia é brevemente pontuar alguns tópicos para que nós possamos fazer uma reflexão diante do quadro atual. Bom, essas questões que eu me refiro especificamente, já que estamos diante de uma doença, né, a Covid é uma doença, né, provocada pelo coronavírus, vamos pensar um pouquinho num tema que é muito caro para vários pesquisadores e para mim em particular, que é o erro médico, né, o erro médico tem sido a tábua de salvação de todos aqueles que não se, não tem sucesso quando buscam um tratamento médico ou até um socorro de emergência e não tem sucesso e muitas vezes até chegando ao óbvio. Com relação ao erro médico, o que eu posso de início destacar é fazer uma pequena reflexão que eu penso que se soma aos conceitos que o professor Tepedino já apresentou de nós entendermos o que é a culpa, né, porque o que nós sabemos assim, são muitas coisas, eu vou só tocar em alguns tópicos. Há uma discussão, havia uma discussão de como era a responsabilidade civil do médico. Tradicionalmente, pelo Código Civil, era uma responsabilidade culposa. Pelo CDC, né, ficou também ratificado esse entendimento, mas hoje e cada vez mais a atividade médica, ela é exercida por pessoas jurídicas, muitos médicos até criam pessoas jurídicas até por questões tributárias, etc. Mas o CDC também ratificou no artigo 14, parágrafo 4, que a atividade do profissional liberal, ela é culposa. O que é essa culpa do médico, né? Quando é que ela se configura? Se fala muito, e não há nenhum equívoco nisso, já deixa-se logo destacado, na imperícia ou na negligência ou na imprudência do médico, né? Eu, depois das minhas pesquisas, eu achei uma explicação que me parece bastante interessante, que traduz a ideia de culpa, a culpa é, antes de mais nada, um erro, né? É um erro que a pessoa comete, esse erro que ela comete seria um erro inexcusável, era um erro que aquela pessoa não poderia naquela determinada situação cometer, né? E eu sempre falo para os meus alunos que essa ideia de culpa, porque às vezes surge uma perplexidade, porque o aluno trabalha a culpa no direito civil e vastamente no direito penal, né? Será que a culpa do direito penal é uma culpa diferente do direito civil? Não. A ideia de culpa é um conceito na sua mais profunda origem, um conceito unitário. A forma de tratamento, de regulamentação e principalmente das consequências do atuar culposo é que vão variar do direito penal para o direito civil, né? No direito penal você pode chegar até em determinadas situações a uma privação de liberdade, mas no direito civil a culpa basicamente e hoje em especial ela tem se concentrado no chamado ato ilícito civil. E esse ato, essa culpa, né? Lá como aqui, lá no direito penal como aqui, ela é um erro de conduta. Aí alguns alunos, principalmente os alunos que estão lá pelo segundo período, primeiro período, mas escuta professora, erro não é lá vício do consentimento, é também um erro de conduta. A diferença é que aquele erro vício do consentimento, ele é um erro excusável, é um erro que qualquer pessoa cometeria. A culpa que vai configurar o ilícito é um erro inexcusável, é um erro que revela, na verdade, uma falta de cautela daquele que tinha o dever de tomar esse cuidado e deixou de fazê-lo. Não há nenhuma incompatibilidade, percebam, entre a tradicional concepção de culpa como um atuar com imperícia, imprudência ou negligência. A falta de cautela se traduz nisso, é o atuar negligente, que não toma os cuidados devidos, imprudente, e principalmente imperido, que se qualifica pela falta da atenção técnica ou do preparo técnico para uma atividade que exige um comportamento de alguma pessoa que tenha domínio técnico da situação. E também quero ressaltar que no momento que o professor Tepedino fala da culpa normativa e nada altera essa previsão, nada altera essa concepção. Na verdade, a minha leitura, professor, e me corrija se eu estou equivocada, é que o próprio legislador, ele vem para a boa convivência social e dada ao agravamento de certas condutas, ao agravamento dos danos que certas condutas têm, ele vem em determinadas situações, olha, esta culpa aqui, essa conduta, perdão, esse erro não é inexcusável mais, ele passa a ser um erro inexcusável e, portanto, ele tem que ser, digamos assim, sancionado, ele tem que gerar repercussões muito mais voltadas, dentro de uma evolução da própria responsabilidade civil, não para a ideia de castigo, de punição daquele que errou, é muito mais voltado para a ideia de se dar uma compensação a quem sofreu uma lesão, essa que é a ideia central. Então, nesse caminhar, o erro médico caminha por aí, o médico que erra, ele tem uma conduta que ele, com a formação técnica dele, basicamente, não poderia ter, ele tem o dever de atuar tecnicamente de forma correta, ele tem o dever de dar a atenção que o paciente exige e ele não pode descuidar, vamos dizer assim, de forma mais ampla daquele tratamento, daquela atenção que ele teria que dar a determinado paciente. Nessa linha, a despeito de já ter-se mais ou menos ajeitado toda a doutrina jurisprudência em torno de quando é que o médico responde culposamente e ele responde culposamente quando ele trabalha como um profissional liberal, ou seja, um profissional autônomo, há ainda algumas questões e alguns casos bastante interessantes quando o médico trabalha para uma clínica, para um hospital, né, e tem aí as situações que começam a mostrar essa essa miríade de situações que acontecem, por exemplo, nós temos uma situação do médico que é empregado do hospital, né, nós temos a situação do médico que ele usa o equipamento do hospital, o centro cirúrgico, etc, mas ele não trabalha no hospital, ele não é ligado, ele não é vinculado necessariamente ao hospital, então, em que caso que o hospital vai responder ou não solidariamente com o médico, né, a jurisprudência tem vários casos e também, especialmente em função do hospital ser um fornecedor de serviços médicos, né, na medida que ele é fornecedor ele seria solidário com aquele médico que faz, por exemplo, uma cirurgia mal sucedida nas suas instalações. o que tem dito a jurisprudência, né, a jurisprudência tem entendido e me parece que um bastante razoabilidade que nós temos que a responsabilidade de distinguir e que a responsabilidade do médico seria dele culposa, tá, quando ele age com a falta de cautela exigida e que o hospital estaria responsável pela parte de todo o suporte de instalações e de serviços que ele presta. É nessas duas, nessas duas, digamos, vertentes que nós vamos ter que ver caso a caso quando é que vai haver ou não solidariedade, porque dito assim parece muito claro, olha, aqui responde o médico com culpa, aqui responde o hospital, mas ele só responde pelas instalações, mas há casos, por exemplo, e se o médico é um preposto do hospital, quando ele trabalha para o hospital? Foi o hospital que escolheu aquele médico e parece que nesse caso é razoável também chamar a responsabilidade do hospital pelo atuar daquela pessoa que ele indicou para fazer o determinado, prestar o determinado serviço. Nessa linha e para que eu não me alongue mais, porque como estão vendo aqui nós temos, como eu disse, uma variável enorme de situações, há uma situação bastante interessante que nem sempre fica muito clara para quem vai, principalmente, começa a estudar o direito relativo à responsabilidade civil. que é a situação que vem consagrada como a perda de uma chance. Isso, especialmente na COVID-19, há várias situações de pessoas que, infelizmente, tiveram seus entes queridos internados em hospitais e eles nunca mais voltaram. E como nós sabemos e é público, isso está em todos os jornais, o que acontece é que os protocolos de atendimento da COVID-19 ainda são muito variáveis. Agora, mais para o final da pandemia, que se consolidaram protocolos de atendimento, o que vai dar para o paciente, se vai entubar, quando é que não entuba, etc, etc. Aliás, nós já vimos até, entre nós, pessoas leigas prescrevendo medicamentos, até publicamente prescrevendo medicamento. Exatamente, porque não havia um protocolo inicial de uma doença desconhecida. e qual é a dúvida aqui? Todo mundo diz, ah, mas se ele tivesse sido tratado corretamente, ele teria sido salvo. Ele não morreria se tivesse sido salvo. Ele perdeu a chance de sobreviver porque não foi tratado corretamente. Sobre essa questão que tem trabalhos excepcionalmente bons que explicam o que é a perda da chance e, enfim, toda a parte, o suporte teórico, eu trouxe aqui, claro que eu não vou entrar para essa parte teórica, eu trouxe dois, rapidamente, dois julgados que me parecem bem claros do SDJ, esses julgados, bastante claros sobre o que é a perda de uma chance e eu vou dar aqui os números e quem quiser depois consulta, recomendo mesmo a leitura, porque é muito claro. Um deles, perdão, é o recurso especial 1.662.338 de São Paulo, a 1.662.338. É um caso bastante até trágico de uma moça bem jovem, 21 anos, saudável, atleta, que ela, de repente, acorda e começa a ter problemas de movimento, começa a ter um mal súbito, é levada ao hospital, à emergência, o médico a atende e dá praticamente um calmante lá para ela, ela descansa um pouco lá e ele manda que ela volte no dia seguinte para fazer mais exames. No dia seguinte ela volta, foi atendida, não, não sei o que, voltou para casa outra vez. No mesmo dia, às 17 horas, ela falece. E os pais, então, propõem uma ação, inconformados com a morte da filha, por danos morais, pela perda de uma chance. Por quê? Porque na concepção deles, e que parece bastante razoável, que os pais assim pensam, se ela tivesse sido atendida corretamente, ela teria, ela perdeu a chance de viver. Bom, esse caso é interessante exatamente porque, nesse caso, o médico recorreu também, e os pais perderam. Porque se entendeu que era um caso raro, que era uma doença de difícil diagnóstico. Ela tinha um problema lá de uma doença cerebral que só poderia ser constatada constatada através de exames mais aprofundados e que o comportamento do médico seria aceitável na situação. E, exatamente, nos termos do acórdão, eu vou ler só um pedacinho, se me permitem, é dito o seguinte, a relatoria da ministra Nancy Andrigue, a visão tradicional da responsabilidade civil subjetiva, na qual é imprescindível a demonstração do dano do ato ilícito do nexo causal, como foi a saciedade explanada aqui pelo professor Gustavo Tepedino. Então, esses três, esses requisitos, né, e do nexo de causalidade, é, tem que resultar na frustração de uma chance real e concreta, com alto grau de probabilidade de sobrevida da vítima. Inclusive, a própria perícia, no caso, que eu relatei, utilizada como razão de decidir, concluiu que havia risco baixo de evolução desfavorável ante a ausência de alterações do exame clínico e que a auto-hospitalar é conduta que pode ser adotada. Aqui, ainda concluiu a ministra, a perda de uma chance remota ou improvável de saúde da paciente que recebeu o auto-hospitalar, em lugar da internação, não constitui erro médico passível de compensação, sobretudo quando constatado que a sua morte foi um evento raro e extraordinário ligado à ciência médica. Quer dizer, eu achei bastante interessante porque aqui se dá uma configuração do que é a perda de uma chance, que é um dano separado do dano morte em si, que era a probabilidade dentro, não de uma excepcionalidade de cura e que deve ser ressarcido desde que atendidos esses requisitos. E outra, ainda sobre a perda de uma chance, tem um outro julgado que também vou só pontuar aqui, que é muito interessante e que fica bem claro o que eu acabei de afirmar, que vai ter repercussões, observem só, como é um dano separado, vai ter repercussões no quântum da compensação a ser dada ao requerente. É o recurso especial 1.254.141 do Paraná. 1.254.141 Diz a Ementa, Conquanto seja viva a controvérsia, sobretudo no direito francês, acerca da aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance nas situações de erro médico, é forçoso reconhecer sua aplicabilidade. Basta, nesse sentido, notar que a chance em si pode ser considerado um bem autônomo, cuja violação pode dar lugar à indenização de seu equivalente econômico a exemplo do que se defende no direito americano. Prescinde-se, assim, da difícil sustentação da teoria da causalidade. Admitida a indenização pela chance perdida, naqueles moldes até do julgado anterior, o valor do bem deve ser calculado em uma proporção sobre o prejuízo final experimentado pela vítima. A chance, contudo, jamais pode alcançar o valor do bem perdido, que no caso seria a vida. É necessária uma redução proporcional. Então, eu achei que isso é bem interessante e, em particular, nesse momento que tantas vidas têm sido perdidas e muita gente questiona se as pessoas que se fossem atendidas adequadamente teriam se salvado, digamos assim. Indo para um outro aspecto também de maneira muito ligeira, porque já estou passando aqui do meu tempo, eu vejo o seguinte, um outro caso que tem sido muito questionado, várias pessoas inclusive já me consultaram, é se a pandemia é um evento extraordinário, poderia e deveria ser classificada como caso fortuito ou de força maior. E quando você fala em caso fortuito ou força maior perante o direito civil, de imediato salta o artigo 393 do Código Civil, segundo o qual eu vou ler aqui para não me trair, que a minha memória às vezes ela falha, nas disposições gerais do capítulo que trata do título do Código Civil que trata do inadimplemento das obrigações, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito ou força maior se expressamente não houver por ele se responsabilizar. parágrafo único o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Parece que esse artigo foi feito pensando numa pandemia e isso tem uma repercussão direta imediata em todos os contratos e em especial penso eu nos contratos de seguro e em especial também nos contratos de seguro de vida quer dizer dentro dos contratos seguro acho que é uma questão por definição é um tipo de relação contratual que se dedica a cobertura de riscos e dentro dela o seguro de vida que é o que está sendo mais questionado inclusive muita gente já deve ter ouvido falar assim olha não deixa colocar que foi covid no atestado de óbito porque se não a certidão de óbito vai sair como causa da morte covid as seguradoras não estão cobrindo não estão pagando a indenização né vamos ver vamos ver é claro que eu não vou esgotar esse assunto aqui mas queria deixar alguns pontos para reflexão é sobre esse assunto eu até recomendo a leitura de dois artigos um é do professor querido colega nosso aqui da faculdade professor Carlos Edson do Rego Monteiro que trata coronavírus força maior configuração e limite se quiserem depois eu posso passar pelo AVA mesmo a referência completa e ele tratou com maestria dessa situação e em síntese ele diz o seguinte olha é ele dá toda a configuração do o que é exigido para que se identifique uma situação de caso fortuito ou força maior e depois de fazer isso ele faz uma análise exatamente à luz do artigo 393 e do CDC também porque lá pelo CDC claro que o caso fortuito e a força maior também vão ter repercussões o que ele diz em síntese é o seguinte essa é uma regra geral mas que ela tem que ser analisada mesmo numa situação de exceção e que configura por definição um caso de força maior ou de caso fortuito que como sabem a melhor doutrina essas expressões elas são praticamente sinônimas na medida em que os requisitos são os mesmos para configuração praticamente o que que acontece cada caso tem que ser lido em separado nós devemos analisar cada situação porque esta regra é uma regra ampla geral e pelas variáveis das relações contratuais pelo tipo de contrato pela função que o contrato tem pela possibilidade ou impossibilidade da prestação diante da pandemia pode haver só um retardamento outros casos não é necessário ele faz uma explicação muito longa e detalhada por isso que eu estou recomendando a leitura ele chega à conclusão e se me permitem também leirei as palavras dele em duas linhas aqui deve portanto o intérprete no momento da interpretação aplicação da norma em questão averiguar se naquela relação jurídica específica o estado de calamidade provocado pela pandemia configura evento fortuito de força maior a justificar o cancelamento ou adiamento por exemplo de uma determinada prestação quer dizer o que eu quero deixar aqui registrado é que nós não podemos simples e puramente ter com uma norma geral ampla e restrita que diante da pandemia as obrigações dos devedores não tem mais que cumprir as suas obrigações cada caso tem que ser avaliado o mesmo é de se dizer com relação aos contratos de seguro especialmente aos contratos de seguro de vida e que neste momento ganha uma repercussão importantíssima diante do falecimento de várias pessoas que eram os sustentáculos das famílias os pais de família as mães de família enfim pessoas que têm uma responsabilidade enorme é diante da sua família e diante da sociedade sobre isso também e o outro artigo que eu recomendei é do Walter Polido tá que escreveu sobre o coronavírus e o contrato de seguro e no final ele chega apesar de todas as peculiaridades que o seguro apresenta ele também conclui que se deve em cada caso examinar com muita cautela e profundidade o que é que consta do contrato de seguro e não simplesmente afirmar que não há cobertura por força da pandemia se tratar de uma da verificação de uma situação de caso fortuito ou força maior de modo geral meus amigos era isso que eu queria trazer para reflexão já me alonguei mais do que eu devia porque depois o professor pedindo se eu tivesse o juiz eu não falava era nada mas como eu tenho um prazer enorme é uma honra enorme de estar aqui com meu querido amigo colega nós estamos trabalhando juntos há muito tempo aqui na faculdade então é uma alegria enorme e eu quis só trazer essa modesta contribuição para a reflexão de todos e finalizo agradecendo muitíssimo aos que estão nos seguindo aqui pela conferência web via AVA UERJ e quem também está no YouTube todos e todas a todos e todas o meu mais afetuoso agradecimento e também reforço o agradecimento aos professores que nos prestigiam com a sua presença muito obrigada um bom dia a todos é para mim para mim será que eu sei será que eu sei vamos lá claro não não pode verbalizar por favor olha ela pergunta sobre legitimidade passiva que também tem um viés processual aí né o que a gente tem visto muito em todos esses procedimentos é o seguinte se você aciona o médico ele vai responder culposamente ele serve eu penso eu né que ele vai querer acionar ou chamar ali de melhor dizendo né a clínica dele eu se fosse ela acionaria as pessoas jurídicas tá para tentar obter uma facilidade no ressarcimento porque se ele é empregado a clínica e a clínica que é contratada é terceirizada do hospital é essa hipótese que me parece né veja bem ele tem uma relação um vínculo com a clínica a qual ele pertence e eu já até observei aqui de início que muitos médicos são pessoas jurídicas e se transformam por questões tributárias né eles são tem uma pequena clínica às vezes com um colega só e eles são pessoas jurídicas ela pergunta da legitimidade passiva em princípio ele tem legitimidade passiva porque ele que foi o agente né ele que praticou o ato digamos ilícito em princípio né o que vai ter que se ver é qual é o tipo de relação efetivamente que ele tem com a própria pessoa jurídica dele ou ele é sócio ou ele é empregado tá e depois qual é o tipo de relação que essa clínica tem com o hospital porque eu não sei por exemplo se essa clínica pode ter essa contratada essa terceirizada ela pode estar só prestando serviços de equipamentos etc etc tem que saber aí o que eu digo olha como o caso em si ele vai se desdobrando em questões que tem que ser respondidas que tipo de serviço que ele prestava né às vezes é um serviço só de diagnóstico às vezes é só um serviço de exame às vezes é um serviço de anestesia não se sabe ele operava equipamentos que hoje nós temos equipamentos incrivelmente sofisticados que precisam de um médico para operar tá então e por fim ver qual é o nexo de causalidade dessa atuação desse médico com a situação danosa né com o ato danoso o que eu diria e peço ao professor ter pedido se quiser por favor me corrigir me complementar aí eu agradeço eu pensei primeiro tem que ver o fato né com muito detalhe mas em princípio se ele é o agente porque pela narrativa o que você vê ele é o agente causador do dano então o nexo de causalidade se estabeleceria em relação a ele agora se outras pessoas vão pessoas jurídicas no caso vão participar vai depender eu penso de uma situação de fato não sei se o professor está pedindo que é complementar por gentileza estou de acordo estou de acordo mas pode corrigir professor porque eu sempre fui só aluna não sei se eu respondia mas é o que eu penso sobre esse caso tá Vitor tem mais alguém não admite-se a regra é essa e há alguns limites para a validade da cláusula normalmente não se aceita a cláusula excludente ou limitativa em duas circunstâncias a circunstância que se diz de dolo ou culpa grave ou na circunstância em que o contrato a sua obrigação principal ela se tornaria inócuo é como se o contrato se tornasse meramente potestativo por exemplo eu tenho que fazer o a guarda de um banco um cofre e eu não me responsabilizo por nada que ele ia acontecer então a doutrina costuma admitir contra os politários mas livremente eu sou favorável a essa locação de riscos eu defendo que possa mas encontra normalmente dois limites o dolo eu não acho que possa ser avaliado no dolo na prestação não é um engenheiro um advogado porque eu acho que é muito difícil imaginar o inadimplemento ele ocorre ou não ocorre então o dolo que a meu ver inviabilizaria a aceitação a validade da cláusula de excludente responsabilidade é o dolo intencional no sentido de criar um prejuízo para o outro é alguém que se vale da excludente ou já rediz a cláusula pensando em ludibriar o outro e também no caso da invalidade decorrente da obrigação principal eu não acho que seja inválida cláusula excludente só porque a obrigação era principal não acho que ela será inválida apenas e tão somente se ela tornar não coercitivo tornar sem eficácia o contrato pago se eu quiser porque não tenho responsabilidade ou seja se se tratar da obrigação única de um contrato que perde a sua importância agora se esta excludente ou limitação estiver na comutatividade ou seja estiver precificada ela é razoável você faz cria e aloca esses riscos às partes que são iguais não vamos humidor que quiseram assim pactuar tá bom muito obrigado muito obrigado obrigado professor obrigado obrigado ao vitor que tem nos dado toda a operação necessária obrigado a toda a equipe da UERJ que permite que isso funcione especialmente aos alunos aqui presentes que é um encanto para a professora Luísa e para mim posso falar em nome dela porque sei como ela se sente o contato com vocês é muito muito gratificante para nós professor então para encerrar eu só posso reiterar mais uma vez os nossos agradecimentos pela sua participação nos encantando como sempre com sua sabedoria e agradecer aos alunos e todos os demais que alunos e alunas é importante sempre firmar a questão de gênero alunos e alunas que nos prestigiaram e dizer para vocês aqui um segredo estou com uma saudade imensa de dar aula estou trabalhando na direção e exatamente isso é uma alegria enorme poder conversar com vocês muito obrigada vamos encerrar então o vitor agora passa para você o comando aí muito obrigada um bom dia a todos para vocês também tá bom muito obrigada obrigada tchau